Saudações pantaneiras! Estamos hoje aqui no Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros para acompanhar o quarto encontro do homem pantaneiro. Este encontro que é uma tradição já aqui da cultura pantaneira. E está aqui para me receber a diretoria do Centro de Tradições do Homem Pantaneiro. Essas pessoas que vêm sendo as responsáveis por esta preservação da cultura e do nosso grande raiz que é o Pantanal. Nosso presidente Luiz Alves, conhecido mais como Pião, é o presidente do Centro de Tradições de Homem Pantaneiro. Aqui toda a sua diretoria, que eu quero inicialmente parabenizar a todos vocês de estarem cultivando essa nossa tradição. Luiz, há quanto tempo esse Centro de Tradição está criado e está desenvolvendo essas atividades? Esse é o quarto ano que nós estamos trabalhando, só que em termos de documentação, que hoje nós somos uma entidade, né? É um ano, então fizemos um ano em agosto. Maravilha! Apesar de que eu acho que o documento é o de menos, o que importa é nós realmente desenvolvermos esse encontro que vocês estão começando agora nesse momento, mas já havia programação. Vamos ter show de chamamé, vamos ter show de harpa, vamos ter homenagens. E eu quero pedir licença aqui, o Saudações Pantaneira, pedir licença de estar com vocês para registrar tudo e mostrar para esse povo, mostrar a nossa tradição, nós, pantaneiros, o nosso encontro aqui. Temos aqui uma diretoria de homens, meus amigos, meus conhecidos, homens expoentes que lutam para preservar. Parabéns a todos vocês! Parabéns a todos vocês! Estou aqui com um grande amigo, Luiz Martins, um empresário de fora, ele tem origem em São Paulo, mas há muitos anos se radicou aqui em Corumbá e é um grande empresário em Corumbá e cultua esta tradição pantaneira. ele se diz, se nomeia como tendo adotado pelo Pantanal. Luiz, o que te leva por esse gosto pelo Pantanal? Olha, desde quando eu cheguei em Corumbá, há 32 anos, praticamente, nós estamos morando em Corumbá, foi essa beleza que nós conhecemos na época que chegamos aqui e eu criei um amor realmente para Corumbá, maior do que das outras cidades que eu tenha morado, porque aqui eu encontrei um povo alegre, encontrei uma vida tranquila e vi esse Pantanal aí maravilhoso em que nós apoiamos e nós temos um turismo hoje muito contemplativo, um turismo hoje que está crescendo muito nessa região e eu faço parte dessa diretoria na parte de turismo, junto com o Luiz, o Luiz é um grande pantaneiro aí, nós temos aí de família tradicional e nós vivemos hoje, o turismo, nós vivemos de Pantanal. Nós temos que preservar, temos que conservar essa natureza, esses rios do Pantanal, porque nós somos hoje pantaneiros. Parabéns, parabéns, Luiz, e muito obrigado. E como eu já disse para vocês, nós queremos envolver todas as atividades dessas pessoas arrojadas que mostram, além da beleza, nós somos conhecidos pela beleza pantaneira, mas nós queremos mostrar essas pessoas arrojadas que desenvolvem pecuária, desenvolvem projetos maravilhosos e também o turismo, empresários de sucesso que são os pantaneiros. Dentro da programação do quarto encontro do homem pantaneiro, nós temos essa dádiva de mostrar essa meninada linda, essa meninada bonita que mostra a beleza pantaneira. Todas essas aqui foram candidatas à eleição da garota pantaneira, garota do encontro pantaneiro. Todas elas de parabéns e estou aqui com a que foi eleita. Você é da onde aqui em Corumbá? Bom, eu sou do assentamento Itacoaral, moro aqui em Corumbá mesmo e estudo fora. E me chamo Jéssica Barbosa. Jéssica Barbosa, a eleita garota pantaneira. Agora dá uma mostrada aqui, Fabiano, dá uma mostrada nessas meninas para mostrar a beleza da menina pantaneira. Estamos aqui continuando no quarto encontro do homem pantaneiro e não poderia faltar o nosso prefeito Paulo Duarte. Paulo, como que você vê, eu sei que é uma união de iniciativa privada com esforços públicos, essa cultura sendo preservada, a nossa cultura do homem pantaneiro? Com certeza a nossa cultura é uma coisa toda própria, a nossa cultura pantaneira, aliás, o seu programa, Saudações Pantaneiras, contribuem muito para isso. E essa quarta edição dessa festa, né, fortalece cada vez mais aquilo que a gente nunca vai perder, a nossa chama de um povo pantaneiro, de um povo guerreiro, né, de uma cultura riquíssima e belíssima. Então essas parcerias, a Prefeitura vai estar sempre presente, porque como pantaneiro que sou, que nós somos a nossa cultura, a nossa tradição, nunca vai morrer. E eventos como esse ajudam muito a fortalecer cada vez mais as nossas raízes. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, meu amigo, meu amigo particular, prefeito, e que sempre está incentivando nós, os pantaneiros. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Minha origem é italiana Mas o que me suplanta A minha origem Genética É a origem de ser pantaneiro Eu fui nascido e criado no Pantanal E me sinto orgulhoso e emocionado De estar recebendo essa homenagem Só hoje eu descobri que o nome dele é Gilson Porque eu só conheço ele como Pelé Ele não tem nada de Moreno, mas é o Pelé E é um homem que eu admiro porque Vem fazendo A logística de abastecimento Há muitos anos Abastecendo o nosso Pantanal Com caminhões de frete Atendendo com caminhonete Pessoas doentes E fazendo toda essa dificuldade De frete no Pantanal Não vou te chamar de Gilson Pelé Como você se sente Com essa homenagem recebida? É verdade Estou alegre demais Eu sou homenageado Primeira vez 40 anos Vem no Pantanal Desde antes de eu ter Carteira de motorista Viajava Eu estou muito feliz Muito feliz Muito feliz mesmo Tomás Você que continua Por muitos e muitos anos E você muito obrigado Amigo meu Seu pai foi meu amigo E continuamos Continuamos juntos Mais uma vez Na sequência Das homenagens Eu estou aqui De um lado De um ídolo pantaneiro Um ícone pantaneiro Do qual Futuramente Nós vamos fazer Um programa inteiro Com o Fausto O Fausto Nada mais é Do que um condutor De boiada Que fez A história Do Pantanal Ele foi Dos primeiros Condutores Que levou Boiada Para fora Na época Que não existia Leilão Na época Que não existia Venda Ele levava Boiadas Longe Levava Em Bataguaçu Levava Para fora E viabilizou A vida Pantaneira E ele Com mais justiça Que poderia ver Ele foi Homenageado Hoje Sinto-me Emocionado De estar Aqui ao lado Deste Homem Que eu Desde menino Ouvi falar Desde menino Sobre Entrega Boiada Para o Fausto Que ele Tem responsabilidade Seu Fausto Parabéns E eu Quero Que você Me conte Da sua Emoção De estar Recebendo Essa homenagem Aqui Do homem Pantaneiro Eu sinto Feliz De estar Junto Com vocês Aqui Me homenageando Porque Achei Que eu merecia Agora Agora eu viajei Desde Foi 50 60 E pouco 60 59 anos Viajei Com boi Para o Pantanar De Paiaguas Pantanar De Nicolândia Pantanar De Poconé Pantanar De Rio Negro De Kidauana Toda parte Eu viajei E viajava Também Para Rondonope Para Pedra Preta Para Chapada De Grimarães Para Porto Virma Para toda parte Eu levei Embarcava Boi em Tonai E atravessava No Rio No Rio Kidauana E Retirinho Ali Atravessava Boiada Embarcava No Entonai E Sinto Feliz Porque Formei Quatro Filhos No Lombo De Burro E Sempre Lidando Eu largava Minha mulher Sozinha Com o filho Pequeno Mas Tinha que fazer Porque Eu Dediquei Aquele Serviço E achei Que aquele Ia dar certo E deu Porque Não tenho Quase nada Mas o que Para me viver Eu tenho Graças a Deus Trabalhei E adquiri Alguma coisa A primeira coisa Que eu tenho De riqueza É os filhos Que são Formados E bem formados Viu Olha que maravilha Seu Fausto Que nem ele falou Montado No Lombo Do Burro Viajando Nesse Estradão Que não é fácil Eu já viajei Na estrada E sei o tanto Que é difícil Ele formou Os quatro filhos E ele tem Uma fama Que eu ouvi Durante a minha Vida toda Eu quero Agora Perguntar Para ele Seu Fausto Diz que Você era um homem Que menos Perdi a boi Numa comitiva É verdade isso? Você não deixava Alongado? O povo fala Que eu mesmo Que perdia a boi Porque outros Condutores A gente não sabe Agora eu não queria Não quero ser melhor Do que ninguém Mas eu acho Que no Pantanal Não teve o melhor Do que eu Se tiver Pode ser Agora por diante Mas não teve O melhor do que eu Esse aqui É meu ídolo Meu amigo Fausto Condutor de boiada Um homem Que o Pantanal Deve muito Saudações Pantaneiras Luiz Qual é O objetivo De quando Vocês criaram O Centro de Tradições No Homem Pantaneiro? Nosso objetivo É Preservar Proteger E Expandir Devulgar A nossa cultura Pantaneira Defender o homem E a mulher Pantaneira Na íntegra Porque tem as entidades Que defendem Outros segmentos E nós Vamos Diretamente No homem Por exemplo O Instituto do Homem Pantaneiro Ele tem os objetivos Mas ele olha O bioma O universo Pantaneiro A CTHP Ela Visa Primeiro O homem E a mulher Pantaneira Na sua veste Na sua culinária Na sua Na sua música Pantaneiro 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 O household Pantaneiro Pantaneiro Legenda Adriana Zanotto